Música Você vai conhecer as principais diferenças das duas praças de alimentação do Rio de Janeiro e o que os alunos acham delas. Vem com a gente! Eu prefiro o prédio 1 porque o alimento é mais saudável e mais barato e o prédio 2 não é tão bom o acesso com relação à comida e as atendentes de lá são ruins, as atendentes de lá atendem você de café, isso não é legal. Tanto a prática de alimentação do prédio 1 como a do prédio 2 elas são muito bem aparelhadas, as lanchonetes são bem variadas, enfim, agora mesmo vai abrir outra no prédio 1. Aqui no prédio 2 eu acho um pouco mais fraquinho, acho que os lanches acabam se repetindo, acho que os quatro quiosquezinhos vendem as mesmas coisas, salgadas, etc. Acho que aqui no prédio 2 é um pouco mais fraquinho, no prédio 1 é um pouco mais variado, são melhores os lanches, eu não tenho problema, não tenho nenhuma reclamação, só isso mesmo, só observação. Em relação à alimentação eu prefiro o prédio 1 porque tem mais variedades, a gente pode escolher o que a gente quer comer na hora que a gente quer comer. E o prédio 2 é a coisa mais compacta e às vezes quando a gente chega pela quantidade, pela demanda de pessoas que tem lá, às vezes a gente fica em fila também e não tem muita opção. E deslocar de lá pra cá acaba se tornando tão chato que a gente acaba preferindo ficar sem comer. Eu acho que o prédio 2, apesar de ter algumas lanches boas, ele não atende o que o povo quer, tanto que mesmo se transferem para o prédio 2 é que lá tem franquias como a sombra, ele tem também sorvete muito bom. E tem muito mais opções para você poder escolher o que quer comer, porque aqui, tanto que a maioria vai para lá e às vezes fica até 100 meses a ou cadeira justamente por essa acumulação. E o prédio 2 tem menos variedade do que o prédio 1. Quem está lá é muito bem desmontar, a gente sai de lá pra ficar com cá, né? Pergunta que a gente acaba fazendo. Mas, isso aí eu acho que é um pensamento, mas assim, tem lá, então não tem necessidade de ter no outro. Mas quem está no outro acaba sentindo necessidade, às vezes dá vontade de comer, você dá vontade de ir. Então cada um tem os desejos, tem as suas fontes, não dá vontade de comer e tem que sair de lá pra vir pra cá só pra comer. E aí, você tem que ir. E aí? E aí? É, você tem que ir. E aí?